O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva estará em Bruxelas, de 24 a 27 deste mês, para uma visita de trabalho a convite do Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, para participar na primeira edição do Fórum Global Gateway 2023. A iniciativa Global Gateway foi lançada em dezembro de 2021 e tem como objetivo impulsionar investimentos alinhados com valores democráticos, boa governação, parcerias equitativas, e infraestruturas sustentáveis, entre outras. A edição inaugural contará com a presença de representantes de governos, instituições financeiras, setor privado e sociedade civil e é uma oportunidade para apresentar projetos de Global Gateway e debater como ampliar estes projetos para colmatar o déficit de investimento global.